Veja o título desse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro que mostra o seguinte, o perigo das telas para nossas crianças e por que pela primeira vez filhos têm o QI inferior a dos pais. Na França, neurocientistas estudaram esta dependência do celular mostrando o quanto está prejudicando o cérebro das crianças. Nós não temos esse tipo de alerta em nosso país com a seriedade que o problema deixa a desejar. É importantíssimo, olho no olho, que você verifique o tempo que seus filhos estão na telinha. Porque é muito importante. Isso vai, inclusive, comprometer, pode comprometer a vida profissional das crianças. Porque elas não estão aprendendo o que é real. Elas estão vivendo um mundo imaginário e estão entrando nesse mundo cada vez mais e vão ficar sem condições de enfrentar coisas reais. Isso é tão importante quanto você exigir que tome água, que coma direito, que se vista, que escove os dentes. Faça a sua parte ou vai sofrer muito num futuro próximo. E aí E aí E aí E aí E aí